Olha o que eu encontrei no Jovem da Juta, a moda plus size. Olha a modelo, como está linda. Como é o seu nome? Isabelle. A Isabelle mostrando aqui um conjunto no plus. Se as pessoas passarem, deixa eu colocar um pouquinho para trás. Olha só, gente. É um shorts com top, né? Com cropped. Quanto está esse conjuntinho, Isabelle? R$70,00 no G1 e no G2. R$70,00 no G1 e no G2. Você está com qual? R$70,00 no G1 ou no G2? Ela está... Olha, ainda é este. Deixa eu mostrar o vermelhinho aqui. Olha, tem no vermelho. Como eu falo, né? Muita gente gosta de usar vermelho no Natal. Vestidinho de lurex. Vestidinho de lurex está quanto? 50 forradinho. 50 forradinho. Ele faz uma gota aqui, né? No ombro. Olha esse com a gola boba. É um top com a sainha. E o conjunto que a Isabelle está, está simplesmente... Olha como ela ficou linda. Pa e ter modinha no plus. Muita gente passando. Deixa eu mostrar o restante da loja aqui. Olha, kimono G1, G2, G3. Esse você sabe o preço? R$40,00. Apenas R$40,00. Aí vai ter saias, vestidinhos. Mas o show agora está sendo, né? O Paeteno Plus, gente. Vou mostrar o cartão. Olha essa calça também. Maravilhosa. Mostrar o cartãozinho. Endereço, Instagram, telefone. Shopping da Juta. E vou terminar o vídeo mostrando a Isabelle, que está maravilhosa. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.